Por que ela tá demorando tanto? Ela já deve tá voltando, Fred. E lá na revista? Como é que tá? Tá mal, cara. Acho que vão mandar muita gente pra rua. Se bobear, eu também vou. Sério? Uhum. Ferrou, Fred. Vamos embora. Vai, vai, vai. Caramba, Helena, o que que cê fez? Todo mundo baixa. Foi mal, Fred. Os dois novatos aqui conseguiram estragar algo muito simples. Invasão de propriedade terminando numa perseguição desnecessária. Olha isso. Foi culpa minha, eu tava lá. Filha, fala alguma coisa que eu não sei. Quem que tá dirigindo esse carro? Olha, chefe, essa eu posso explicar. Explica isso pro assessorista quando você for suspenso pela corrigidoria. Se instaurar em procedimento e a corda arrebentar, vocês estão sozinhos nessa. Tão me ouvindo? Vocês estão fora desse caso. Que essa hora já demoronou todo. Infelizmente, eu não posso ficar com os dois parados aqui na central. Estamos com pedidos de inteligência aqui. Fazer vigília em dois suspeitos de um desaparecimento de um carro de um evento da Volkswagen. Que carro? É um carro importante, digamos assim. Parece que seria utilizado depois pela imprensa. Enfim, é só vocês lerem as informações. Se vocês estragarem mais essa, eu vou transferir vocês dois pra menor unidade do estado pra vocês investigarem ladrões galinha. Agora, saiam da minha frente! Agora! Fala, Mário. Fred? Tá ocupada aí? Tô testando um carro aqui, mas pode falar. Tá, então me diz uma coisa. Você sabe algo de algum Volkswagen importante que desapareceu? Sim, um T-Cross que foi apresentado no evento mundial da Volkswagen desapareceu logo depois do evento. E um carro desse tem algum valor no mercado? Ele pode ter um grande valor no mercado de colecionadores. Boa, Fred! Valeu! Mas por que você quer saber? Alô! Oi Virtus, qual a melhor calibragem dos pneus? Fred, para calibrar corretamente os pneus do seu Virtus. O que é? Que papagail da é esse aí, Chef? Que papagaia desse aí, Chef?! Alô! Legenda Adriana Zanotto